Oi gente, vamos lá, vamos começar a fazer o modelinho. Então aqui eu vou precisar de uma tiara encapada de metal, eu compro a tiara assim, ó, de metal. Ela tem, deixa eu medir aqui junto com vocês, meio centímetro de largura, aí eu encapo ela com fita de cetim, ela fica assim, encapadinha. Vou precisar de miçanguinha, número 9 barra 0, é, pérola, aí da cor da preferência de vocês, eu tô usando um rosa pink. Estraço de costura, esse estraçozinho assim, quadradinho, ó, ele é de costurar, tá vendo? E eu vou usar também cristalzinho de acrílico, é esse aqui, tá, pra fazer essa tiara. Aí aqui eu tenho, tô usando agulha 9 barra 0 e uma linha, é uma linha de alta resistência, eu tô usando essa linha aqui, ó. 100% poliéster lubrificada, ela é uma linha bem resistente, eu tô usando ela pra testar. Vamos começar aqui. Então aqui pra começar a tiara, nós vamos deixar 3,5 cm de distância do início da tiara, até começar o bordado. 3,5 cm, tá vendo? Nós vamos começar o bordado por aqui. Eu já passei aqui nossa linha na agulha. Aí o que que eu fiz aqui pra deixar mais... Deixa eu começar daqui pra cá, porque aí o nozinho vai ficar escondido. Eu fiz um nozinho aqui na ponta da linha e queimei a pontinha que ficou, pra não desfiar, tá? Então, deu uma queimadinha com esquilo. Eu passei pra cá a agulha, agora eu vou dar um outro ponto pra cá. Bem no iniciozinho da tiara, pro lado da... Aqui. Ela está dando um nó. Só um minutinho. Que aí eu começo o bordado da minha direita pra esquerda, né? Eu vou passar duas pérolazinhas aqui, rosa. O bordado inicial é bem fácil. Quando a gente volta rebordando... Ela fica mais bonita. Então, vai ser assim, ó. Eu vou pregar ela sempre na diagonal. Assim que eu passo a agulha, tá vendo? Então, ela sai aqui no outro cantinho. Tá vendo? Fica assim. Então, eu vou botar mais duas. Eu vou sempre pregar de duas em duas. Esse bordado é bem parecido com o que eu fiz na tiara verde. Só que eu alterei aqui, ó. Os elementos. A tiara verde, verde folha. Tem aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. É um bordado bem parecido. Só que aí você troca os elementos. Você cria uma outra espécie de bordado. Então, aqui a gente vai fazer assim a tiara inteira, tá gente? Sempre pregando na diagonal. Pega direitinho. Faz com calma, com paciência. Esse aqui vai dar certo. Nós vamos fazendo assim a tiara toda. Aí, aqui no final, vai deixar os três centímetros e meio do mesmo jeito que você deixou aqui no início. Tá bom? Então, vou fazer a tiara toda. Quando eu estiver lá no finalzinho, eu volto pra mostrar pra vocês. E começar o outro bordado, tá? Até daqui a pouquinho. Bem, gente, continuando. Já bordei aqui a tiarinha toda, né? A volta toda. Tá toda bordadinha na diagonal. Aí, agora, eu vou voltar rebordando. Eu nem arrematei a linha, porque tem bastante linha aqui ainda. Eu dei meu último ponto aqui. Medi, aqui ficou três centímetros e um pouquinho. Não chegou a três centímetros e meio, não. Acho que ficou três centímetros e vírgula três aqui de só. Mas é uma distância muito pequena e não tem problema. Aí, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei seis miçangas nove barra zero na agulha. Então, minha agulha saiu aqui do meu último ponto, ó. Minha linha saiu aqui do meu último ponto. Eu botei seis miçangas na agulha, né? Seis miçangas nove barra zero rosa. Aqui. Aí, eu vou cruzar ela aqui, ó. Ela vai ficar cruzada aqui. Aí, eu vou costurar na diagonal. Então, o meu ponto vai ser daqui, onde ela vai descer, pra cá, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar bem no meio. Ó. Assim que vai ser o meu ponto. Passo pra cá e puxo. Vai ficar assim. Agora, eu vou costurar um estraço. O que que eu vou fazer? Aqui, eu coloquei seis. Eu vou colocar duas. E um estraço de costura. Vou botar mais duas. Vou ver a distância aqui. Se ficar faltando uma, eu coloco mais um. Mais uma miçanguinha assim. Deixa eu ver. Ó. Deu certinho, tá vendo? Novamente. Vou entrar aqui. Vou sair lá em cima. Puxo. Puxo devagarzinho aqui, pra você colocar certinho, não enganchar em lugar nenhum. E assim que tá ficando. Aí, agora, vai ser só a miçanguinha. Então, eu vou colocar seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, ó. Passo, mesmo, atravesso aqui. E vou costurar daqui pra lá. Costurei daqui pra cá. Agora, vão ser duas miçangas. Um estraço de costura. Mais duas miçangas. Vai aqui, ó. Vou costurar daqui pra cá. Acostura sempre na diagonal. E assim que vai ficando o bordado. Tá vendo? Ficou um bordadinho bem delicadinho, né? Me pediram essa tiara pra uma menininha. Acho que ela tem seis aninhos. Cinco ou seis aninhos. Aí, eu fiz esse bordadinho bem delicadinho. Mas, também serve pra adulto. Ela ficou uma tiara bem mimosinha. Agora, eu vou colocar seis. Quatro, cinco, seis. Seis miçanguinhinhas. Vou atravessar pro outro lado. Mesma coisa. Costura aqui. Pra cá. E agora, gente, é só repetição. Só repetição. Uma sem, uma com. Se você achar que... Quero colocar cristal... O estraço em todas. Pode colocar em todas. Se você quiser botar só a miçanguinha. Também vai ficar muito bonito. Só com a miçanguinha. Depois aqui, eu tive algumas ideias. Eu acho que dá pra colocar aqui um vitrilho dourado ou prateado. Tem uns vitrilhos tão bonitos no mercado. Vai ficar... Vai chamar mais a atenção da sua tiara. Vai ficar mais bonito. Se quiser botar um cristalzinho de vidro também. Aquele cristalzinho pequenininho. Número três. Eu acho que é o número três. É o número três ou o número quatro. É um cristalzinho bem pequenininho. O balãozinho também dá pra colocar. Vai ficar bem bonito. Dá pra usar a imaginação e fazer essa tiara aqui. De várias formas. Quando eu estiver chegando lá no final. Eu volto pra mostrar pra vocês. Tá bom? Só um momentinho. Pronto, gente. Terminei aqui a tiarinha. Assim que ela ficou. Ficou bem delicadinha. Fininha e delicadinha. Muito bonitinha. Eu adorei fazer esse modelinho. Achei que ficou bem delicado pra uma menininha. Ficou bem bonito. Mas pra um adulto também. Eu achei bem legal este modelo. Façam aí. Tenho certeza que vocês vão vender muito. Pode trocar as cores, né? Fazer de cores variadas. Agora tá chegando a primavera. A primavera vai começar agora. Então pode abusar das cores. Principalmente amarelo, laranja, né? Que são as cores da primavera. Ou rosinha também. E aí dá pra fazer uma infinidade de cores. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe essa ideia pra mais pessoas. E até a próxima. Beijos. Tchau.